portanto tudo o que sabíamos deixámos de saber quase Snowpiercer segunda temporada guys Snowpiercer como vocês já sabem é aquela série que eu vi por causa do pessoal do Discord estava sempre a vir isto e fiquei curioso vi a primeira temporada relativamente rápido e vi a segunda ainda mais rápido a segunda com a chegada do Big Alice adiciona mais umas quantas carruagens adiciona certas coisas ao universo digamos assim e depois este universo expande para fora do comboio e é só isso que os vou dizer expande para fora do comboio de maneiras muito bem conseguidas e é aqui que para alguns a Season foi superior para alguns a Season foi inferior eu no meu caso acho que nem uma nem outra acho que manteve a qualidade sem dúvida alguma manteve-se exatamente igual muito boa e guys o vilão é incrível só vos vou dizer isto o plano dele é absolutamente soberbo e muito bem construído e esta Season deu-nos mais oportunidade para ver certas carruagens de maneira diferente certas personagens com outros olhos e as personagens que tiveram a moment to shine digamos assim porque nem todas as personagens aqui tiveram momentos para brilhar algumas simplesmente permaneceram exatamente como eram o que não é mau mas os que tiveram um momento para brilhar e um momento para evoluírem fizeram-no de maneira extremamente bem conseguida e guys isto foi muito bem escrito can't wait for a third season porque claramente está in the works e malta Snowpiercer é uma série extremamente interessante porque nós já sabemos que eles estão dentro do comboio há um sistema de castas que foi abolido na primeira temporada agora na segunda com a chegada da Big Alice há toda uma nova batalha digamos assim porque no outro comboio não houve a revolução que houve no Snowpiercer e I'll just leave it at that e o Wilford que era o seu comboio e portanto malta esperem twists esperem uma coisa muito bem escrita esperem novas personagens que também entram que é do género oh shit sabem e no final senão o Pincer é uma aventura muito muito bem conseguida tanto a primeira temporada como a segunda são coisas bem escritas com arcos bastante inteligentes e dentro de cada season eu pessoalmente quando começa a ver uma coisa de género isto vai acabar mais ou menos assim e quando eu acho que vai acabar de uma forma isso acontece e não é o final ainda há mais coisas há mais twists há mais coisas interessantes estão a ver eu por exemplo quando a primeira temporada começou eu disse ok a temporada vai terminar com eles a conseguirem o comboio para eles e eles a conseguirem o comboio foi para o sexto episódio é o sétimo e foi do género cá tem depois não houve todo o resto da revolução portanto guys Snowpiercer é muito bem escrito a cinematografia é incrível e mesmo em termos de efeitos especiais agora na segunda temporada viu-se uma melhoria bastante boa lá está a Netflix está com muito capital para poder brincar com isto portanto yeah guys Snowpiercer vejam a história é super compelling os atores são muito bons estão a fazer papéis muito nice mesmo e há aqui muito fio para onde eles possam pegar tanto dentro como fora do comboio e é muito muito fixe de poder tentar magicar o que é que eles querem fazer com isto porque god damn this series is amazing portanto é só se gostei do vídeo se não gostei se gostei do meu like se inscreva no canal veja mais vídeos portanto é com os amigos eu sou Frutas e na malta e aí